Olá pessoal, hoje vamos falar sobre as meninas, garotas que têm comportamentos diferentes, que são mais tímidas, que ficam num cantinho, não conseguem interagir direito com o grupo das outras meninas. Será que pode ser autismo? Esse assunto tem sido trazido nos últimos artigos científicos em grande quantidade, porque estamos descobrindo que os sintomas nas meninas é muito diferente dos sintomas em meninos e que talvez por isso elas sejam menos diagnosticadas. Hoje a gente tem 4, 5 vezes mais meninos do que meninas com autismo, mas muitas vezes elas também estão no espectro, só que como esses sintomas se apresentam de uma maneira diferente, a gente acaba não olhando para elas e sub-diagnosticando. Muito parecido com casos de TDAH, né, de déficit de atenção e de hiperatividade. Todos os sintomas que se manifestam nos garotos, eles são mais intensos. Os meninos apresentam comportamentos mais disruptivos, mais clássicos, enquanto as meninas apresentam comportamentos mais sutis. Então, como que a gente pode enxergar, ver, perceber os sintomas do autismo nas garotas? A base do autismo sempre é na interação e na comunicação social. Como que é essa interação? Essas meninas conseguem interagir com os pares, com as outras garotas da mesma idade, de forma adequada? As meninas, diferente dos meninos, por questões hormonais e dos próprios genes, elas tendem a querer ser mais comunicativas, elas tendem a tentar imitar e participar mais das interações sociais, dos grupos sociais. Só que muitas vezes a falta de habilidades sociais faz com que elas se frustrem, com que elas sofram preconceitos, bullying e sejam excluídas dos grupos das meninas. Como que isso acontece? A dificuldade é em entender a comunicação, as sutilezas dos duplos sentidos, a sutileza das entrelinhas das conversas. Então, enquanto as garotas falam coisas, elas não entendem direito o que está sendo dito. E aí elas tentam falar algumas coisas que também não são muito adequadas. E as outras meninas falam, mas o que você está falando isso? E aí elas acabam sendo punidas, elas acabam tendo seus comentários desqualificados. E aí elas tendem a ficar mais quietinhas. Então, são meninas que ou nem tentam falar nada em grupo, são tímidas, ficam só junto com as outras meninas e quando se manifestam, tendem a ser um pouco inábeis, porque não entenderam todo o conjunto daquela comunicação. E por ser mais aceita a timidez e a quietude em garotas, isso é mais aceito socialmente. Então, nem sempre os pais entendem como, opa, tem alguma coisa estranha, a gente precisa ajudar nem os pais nem os professores. Então, as meninas passam lá quietinhas nos grupos, dão risadas em momentos inadequados e não entendem direito o que está acontecendo, não conseguem falar muitas vezes o que elas estão entendendo. E assim, passam anos nesse tipo de padrão comportamental e com esse perfil nos grupos. E aí, isso é um problema porque elas tendem a sofrer mais abusos nos relacionamentos. Abusos, abusos tanto em relacionamentos amorosos, porque elas não entendem exatamente as sutilezas do que o outro quer dizer, então muitas vezes elas sofrem mais abusos sexuais, por exemplo, e aí a gente pensa assim, ué, mas será que ela não entendeu os sinais que o parceiro estava dando, de que estava indo para algum lugar estranho, isolado, que ele estava falando algumas coisas que davam a entender que ele queria algum tipo de relacionamento sexual? Será que ela não entendeu? Não é possível. Será que ela não percebeu? Não, ela não percebe. Não só também com parceiros homens, mas também com as próprias garotas. Então, elas tendem a receber mais propostas de pegar dinheiro emprestado, a irem se expor a situações que são vergonhosas porque as outras não querem ir. Então, a gente precisa tomar muito cuidado porque elas realmente são mais inocentes. Elas camuflam mais a inocência e a dificuldade da compreensão e da comunicação social. É assim que se manifestam os sintomas em meninas. E isso nos casos que são aí 50% dos casos, que são os casos mais leves ou os moderados menos intensos. Então, se a gente for pensar, metade das meninas estão sendo aí negligenciadas com sintomas. A gente tende a perceber os sintomas que são mais graves do espectro. Aquelas meninas que têm um atraso muito grande da fala, que têm comportamentos muito estereotipados. O outro item é isso, em comportamentos repetitivos e estereotipados. Como que se manifestam em meninas os comportamentos repetitivos? Muitas vezes em sintomas parecidos com sintomas obsessivo-compulsivos. Gostam de repetição, gostam de tudo arrumadinho. Não gostam que as coisas saiam do seu script de planejamento. Então, acabam tendo rituais. Muitas vezes também em interesses restritos, as meninas têm interesses em algum assunto específico. Muitas vezes nessa dificuldade de repetição, as meninas têm dificuldades alimentares, de restrição alimentar, mas aí as pessoas interpretam como transtornos alimentares, como anorexia, por exemplo. Então, sempre nas meninas, as coisas são desviadas para outras justificativas e explicações comportamentais. Por exemplo, quando as meninas se desregulam, são consideradas crises histéricas. Ah, crises ali de meninas mesmo e pode ser uma crise de desregulação sensorial, por exemplo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque elas sofrem muito bullying, sofrem muitos abusos e sofrem por não entender, principalmente, por que elas são diferentes. Elas percebem que tem algumas coisas que elas não se encaixam. Elas percebem que são diferentes das amigas, que os interesses são diferentes das meninas da mesma idade. E a gente precisa cuidar, porque elas acabam tendo transtornos psiquiátricos secundários, como ansiedade, depressão, transtornos alimentares, muitas questões relacionadas a IA, questões obsessivas. E a gente não sabe por quê. E quando vai tirar a história, são transtornos associados ao espectro do autismo. Só que durante toda a vida, essa menina não teve apoio, não teve ajuda, não teve estimulação e acabam tendo mais déficits cognitivos, muitas vezes mais atrasos do que os garotos. Porque eles, como foram percebidos mais cedo, estão tendo mais oportunidades de tratamento e de reabilitação. Agora, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre a camuflagem. As meninas camuflam mais, elas próprias também acabam disfarçando os sintomas. Vamos falar como que isso acontece no caso do TEA em garotas. Se inscreve no canal e dá um joinha nesse vídeo. Um beijo e até o próximo. Até o próximo vídeo. E aí 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 Obrigado.